A Polícia Militar está implantando o Boletim de Ocorrência Eletrônico. Os comandos de policiamento ambiental, rodoviário e de trânsito já estão utilizando a novidade. O BO Eletrônico é mais prático, rápido e eficiente, pois está sincronizado com o Copom e Sistemas Inteligentes da PM. A assinatura das partes é um campo obrigatório e feita na tela do TMD, trazendo mais segurança para o cidadão e para o policial militar. Os dados são digitados no tablet ainda no local, evitando atendimentos posteriores. A Polícia Militar está implantando o Boletim de Ocorrência Eletrônico. Mais praticidade e rapidez em seu preenchimento. É a tecnologia proporcionando conforto e precisão. Acabaram os problemas com rasuras e ortografia. Agora ficou mais fácil de trabalhar e sobra mais tempo para o policiamento preventivo. O BO Eletrônico traz opções que facilitam o preenchimento com sugestão de texto para diversos tipos de ocorrência. Basta você ter na viatura um TMD com acesso à internet 3G. É a Polícia Militar, como sempre, inovando para proporcionar o melhor atendimento ao cidadão. Boletim de Ocorrência Eletrônico, mais tempo para o policiamento preventivo, mais segurança para o cidadão. Polícia Militar. Você pode confiar.